Meu coração vai ser rebelde para sempre Agora você vai falar a verdade Você vai falar o que que rolou de verdade O Diego não me falou, mas você vai ter que me falar Hein? Fala Me larga Primeiro fala Antes de me largar Você não vai me passar pra trás, Miguel Mais um motivo pra você ficar calmo e me largar Obrigado Fala O que você quer que eu diga? A verdade Sobre? Você sabe Sobre a sua saída com o Diego do colégio Eu e o Diego fomos atrás da Alice e da Roberta Isso é óbvio, né? Bom, o que você quer saber mais? Você... você tinha uma pista? Não, eu tinha uma desconfiança Você desconfiava do que então? Você lembra quando a gente foi na minha casa? Claro que lembro Tinha alguma coisa estranha lá O que que tinha de errado? Um móvel Como assim um móvel? Tinha um móvel Eu dei falta de um móvel lá no sótão Tá, e por que que você não falou na hora? Ah, porque eu não sabia que isso ia ter importância Você acha que tinha? Olha aqui, Pedro Eu vou dizer o que eu acho E que não passa de uma simples suposição Não diz Eu acho que o Binho usou a Lúcia Pra dopar a Roberta e a Alice e o colégio inteiro Eu acho que ele pode ter levado as duas pro sótão E prendido as duas dentro desse móvel E eu acho que ele se arrependeu completamente do que fez Retirou o móvel de lá, com as duas dentro E agora tá... E aí inventou o sequestro Pra tirar o dele da reta É Mas é o que eu acho Isso é sério, cara Se for, é Se não for... Não, eu tenho certeza que é Eu sempre achei que o Binho tava metido nessa história Não, você achou que eu tava envolvido nisso Não importa, não importa A gente tem que fazer alguma coisa, né? Não, eu já tentei descobrir mais E? Não achei nenhuma prova concreta contra o Binho Mas a Lúcia não mente A Lúcia tá em surto, cara Já vi ela assim outras vezes Mas ela nunca se afastou de mim como agora E dessa vez, na mão do Binho Ela vai fazer e dizer o que ele quiser E a gente não vai fazer nada? Não disse isso, Pedro Você tem que dizer pro Jonas o que você disse pra mim, cara Não, não vai adiantar coisa nenhuma Ah, Jonas Sumiu o móvel da minha casa E por isso eu acho que o Binho é culpado Pelo sequestro da Alice e da Roberta Minha teoria vai parecer completamente absurda, Pedro Pode ser Mas isso não pode ficar assim Eu vou descobrir a verdade Eu torço por você Mas então que não tem como a gente provar que foi aquele canalha? Não tem Será que isso é problema nosso? É sério que você vai ligar o Dani? Eu acho que o seu problema é do Franco, do Jonas, da polícia, menos da gente O cara apronta muito, gente Tá na cara que ele vai agir de novo Tá, e o que a gente pode fazer sobre isso? Nada Até porque ninguém aqui fez curso de detetive Ah, tá Falou o cara que foi atrás de uma pista, né? É, fui atrás e me dei mão Mais ou menos Você achou as meninas? Não, só porque a gente conseguiu pegar o telefone do bobão E a Lúcia, hein? Doida Doente Ela precisa de... Compreensão, né? Não adianta nada atacar Não, mas quem falou que eu ia atacar? Que bom Ótimo A gente não tem nada com isso Já ficou mais do que provado que a gente precisa ficar fora dessas paradas Por quê? Porque não dá certo quando a gente se mete com os outros Não, é pra ajudar aquela garota só com doutorado E aqui ninguém tem doutorado de coisa nenhuma É, mas eu acho melhor ficar de olho bem aberto e grudado no bingo É muito ruim ainda ficar olhando aquele cara Eu vou fingir que ele nem existe Gente, o que o Pedro quis dizer... Todo mundo entendeu o que o Pedro quis dizer É pra gente ficar atento Porque se acontecer alguma coisa, a gente tá ligado Chato isso... Chato, mas necessário Final de semana tem show Sempre tem show É bom pra gente Quanto mais, melhor, né? Eu adoro fazer os nossos shows Não, eu adoro fazer o que a gente faz É, é um privilégio viver da arte Pena que o Jonas não pensa assim, né? Pena que meu pai não pensa assim Ah, no fundo ele acha legal Mas ele nunca vai admitir As pessoas mudam, de repente É verdade O meu pai mudou Tá tanto pelo menos um pouco É, mas eles nunca vão dar o braço a torcer Até porque tem que manter a pose de mal, né? Não, eles tem que manter o poder sobre a gente Te vai acabar já, já Daqui a pouco eu faço 18 anos Vai ter festa? Claro que vai Ou dúvida, né? Até parece que você não curte Você já sabe quem você vai convidar? Ah, é Eu já fiz uma lista Ele, com certeza, você vai ter que convidar Ah, eu já fiz uma lista Peraí, irmão Peraí, irmão Peraí, que eu vou resolver Você perdeu alguma coisa aqui? Dei fazer o quê? Eu estudo aqui Tá, mas agora não tem aula Eu não vim por causa da aula Vim ensinar alguma coisa? Os caras não tem nada pra ensinar pra gente Ou você confia em mim Ou a coisa vai ficar feia pra todo mundo O que você tá falando? Primeiro me diz E aí, você vai confiar? O que foi isso? Foi um grito? Quem tiver, abre já essa porta, hein Olha, eu tô mandando abrir Se o doutor Jones ficar sabendo Vai ser muito pior Tudo bem Tudo bem, eu avisei Vocês se esquecem Que nós, inspetores, temos todas as chaves desse colégio Vocês não vão conseguir fugir de mim pra sempre Ai Pilar? Ai, até aqui, enfim Como assim? A gente só tava brincando Foi mentira dele, Silênia Ele que me trancou aí dentro Você vem comigo, Binho Você vai ter uma conversa muito séria com o doutor Jones Que, aliás, é o pai dela Meu coração vai ser rebelde para sempre